Dois amigos unidos pelo mesmo sonho, o sonho de cantar. Eles eram músicos e decidiram tomar a frente e seguir carreira como cantores. Nossos convidados de hoje é a dupla João Paulo e Vitor Hugo. Tudo bem, meninos? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. E aí, meninos, desde pequeno vocês já conviviam com a música, a família já incentivava? Então, eu, minha parte, eu seguia outra carreira. Então, a partir do dia de... não sei o dia certo, mas foi em 2008 que eu decidi parar com a antiga produção e fui buscar o rumo da música. Procurando fazer freelance e outras coisas para outras duplas até... até seguir, querer seguir esse rumo de querer cantar. E essa foi minha... Então, até partir de 2008 eu estou aí nessa... Mas desde pequenininho você tinha o sentido do seu pai? Sempre, desde moleque, desde criança, sempre eu acompanhei meu pai. Ele cantava em bar, assim, lá em Bonito, a gente morava em Bonito. E eu sempre acompanhava ele, sempre fui apaixonado por música. Sempre foi até uma briga minha com ele, assim, porque eu pegava o violão e ele já... Fala, não, violão não, vai pro futebol. Porque eu jogava, ele tinha meio ciúme. Hoje ele é já conformado, mas... Mas sempre fui apaixonado por música. E você, Vitor Hugo? Ah, eu comecei tocando na igreja. A gente ia tocar com o tio meu na igreja quando eu tinha 5 anos de idade, a gente começou a brincar, né, tocar violão e tal. E foi indo, foi indo. E eu recebi um convite uma vez de um brother nosso lá que cantava com a gente na igreja para participar fora da igreja nos eventos, né. E comecei a fazer freelance aí também, me interessei. E fui me interessar mesmo, assim, abraçar a causa quando eu recebi um convite para tocar numa banda de baile na época. Só que, por incrível que eu falei, você era batera, não era tocar violão na banda, tocava batera. Ah, tocava bateria. Aí a gente rolou um grupo lá, chamava Explosão Baileira, o grupo. Trancaço, né. E a gente foi indo e tal, não deu certo, eu fui partindo para outra galera, voltei a tocar violão e estou indo. Aí vocês eram músicos, né, de algumas duplas aqui do estado. Dava aquela vontade, assim, nos shows de estar ali na frente, interagindo com a galera, recebendo aquela energia toda? A minha parte sempre rolou, cara, eu ficava atrás do palco ali, tocando, ficava, brava, assim, carinzeiro. Ficava louco, querendo estar ali na frente, querendo estar cantando, participando. Sempre dei palpite em repertório de dupla, sempre fui bem, sempre quis participar mesmo, assim, não queria só tocar, queria ficar no meio de qualquer jeito, querendo cantar, essa era sempre a minha intenção. E como vocês se conheceram e decidiram aí montar a dupla João Paulo e Vitor Hugo? Fala ou fala? Cara, fala aí, fala sobre a versão, viu? Ah, beleza. Então, a gente sempre se encontrava aí no meio de show, a gente sempre brincava, a gente sempre, vamos montar a dupla, vamos montar também, a gente sempre brincou. Os dois já tinham a mesma vontade? Ah, é. Só que beleza, daí a gente estava, foi no dia 20 de agosto, será que eu lembro da data? Nossa, é romântico, né, cara? Lógico. Pouco tempo. Eu sou doente, só. A gente estava ali no Coyote, ali, no Coyote Bar, no sarau que estava tendo, e ele começou a falar comigo, né? Daí eu peguei e falei, bicho, vamos passar o som ali, vamos deixar no jeito e vamos cantar as modas lá. Nem tinha um combinado nada de falar de dúvida. Acabou que rolou, a gente cantou umas músicas, umas três músicas juntas, assim, o pessoal já começou a gostar, começou a cantar com a gente e tal. E na hora que a gente desceu do palco, o pessoal já veio dar os parabéns pra gente, falou, a dupla de vocês é boa. Fecharam o show, já? É, tal, já fecharam o negócio, já, os caras, pô, como que é o nome da dupla de vocês? Então, eu tenho que ir no banheiro ali e já volto pra conversar. O pai não tinha nem nome da dupla ainda, mas o pessoal já tinha gostado do nosso trabalho ali, a gente já sentou, conversou já e fechamos a dupla já. E aí nasceu ali, João Paulo e o Turu. Já colocaram no Face relacionamento sério. Ah, é. Casado. Estava casado já. Então, pra fechar esse bloco, vamos de música? Vamos lá. Vamos dar uma tiguinha que a gente gosta, faz parte do nosso show. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Bontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo Fazeria amor gostoso, como a gente fez? Ganho uma dança, só um caso e nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso E nem dormindo eu consigo te esquecer Mas foi tão lindo, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri